Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Peludinho e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto aí que tá malbando na internet, vamos dizer assim, né? Que aparentemente o PS5 vai ser mais fraco que o Xbox One e aí eu faço a pergunta que é a pergunta de um milhão de reais, de um milhão de reais ou um milhão de dólares e daí qual é o problema? Se for mais fraco, que diferença isso vai fazer? A gente sabe que nos consoles, né? Desde o início dos consoles, sempre houve consoles que acabam sendo mais fracos, né? E construtivamente mais fortes que outros, né? Então, tipo, lá, o Super Nintendo, ele tinha um driver assim, um hardware um pouco melhor que o Mega Drive, mas o Mega Drive tinha outros componentes que deixavam ele ser mais rápido, do, ah, o som do Super Nintendo é melhor, sua paleta de cores é melhor, mas o Mega Drive, ele tinha um lance do, tipo, City Fighter, né? City Fighter no Mega Drive ele é muito mais rápido do que no Super Nintendo e assim vai, né? Videojogames sempre tiveram essas, as suas diferenças, né? Uns são melhores que outros em algumas questões e assim seguiu a vida, né? Então, sempre teve diferença entre os consoles, né? A gente pode pegar um exemplo mais recente, né? Não tão recente assim, mas dessa mesma década, né? De 2010, né? Que é o Xbox 360, ele era um console no seu hardware mais fraco, né? Que o Xbox, que o PS3, né? O PS3 é um videogame assim, que tem um hardware potente pra caramba, mas ele era difícil de programar, entendeu? Então, o que acontece, né? Apesar do PS3 ser mais potente na questão gráfica, né? Do 360, como ele era mais difícil de programar, ele era um videogame, é, muito, que, é, muitos jogos, muitas plataformas, não rodavam bem. Então, dava a entender que o PS3 era um videogame fraco, era um videogame capado, na verdade não era isso, na verdade, ele só era um videogame ruim de programar. Então, jogos eram mal otimizados, né? Jogos multi-plataformas, mas a gente comparar jogos exclusivos, todos eram muito, é, muito, muito bonitos, assim, gráficamente, desempenho, né? E tudo mais. Já 360, mesmo sendo um pouquinho mais fraco, ele rodava muito bem, por ter uma arquitetura, né? É, muito fácil de programar, certo? Então, a gente sabe que, meu, diferença, os consoles não vão ser iguais, né? Não vai ter o PS5 e o Xbox, né? Que agora o nome dele é só Xbox mesmo, né? A gente já sabe, né? Eles não vão ser idênticos, sabe? E não existe isso, não tem como, por que que os caras vão fazer dois videogames idênticos? Tá claro que, um vai ter vontade sobre o outro, sobre alguma coisa, né? Pode ser que eles tenham mais memória, tenham mais CPU, mais o outro tenha mais não sei o que, e, foda-se. E, quando tem esse tipo de notícia, né? Esse tipo de boom na internet, nessas comparações, muitos fanboys, né? Ou até as pessoas mesmas que não são fanboys, ficam meio preocupadas, assim, tipo, tá, se o PS5 vai ser mais fraco que o Xbox... Xbox, é... O Xbox, né? Agora, só Xbox, eu tenho que lembrar isso, é só Xbox, né? Vamos sobre o Xbox Series, pronto. Ele vai ser mais fraco, então, o Xbox vai ser um videogame melhor, né? Então, quando esse tipo de comparação de, ah, esse é mais forte, então, obviamente, o videogame é melhor. E não é assim, a gente sabe que não funciona dessa forma. O videogame pode ser, sim, melhor, o Xbox One X é um videogame melhor que o PS4 Pro, né? Um videogame muito mais potente, mas a gente sabe que não teve, aí, ah, uma visibilidade, né? Um desempenho em vendas, em outros tipos de comércio, assim, né? Nos jogos tão bem quanto o PS4, certo? Então, poder não quer dizer nada, entendeu? Tipo, ser mais forte, eu ser mais fraco, não quer dizer nada. O que vai fazer a diferença são os jogos. Independente de eles serem um videogame mais potente, eu ser mais fraco, os jogos vão fazer a diferença. E a prova disso, né? Eu estou fazendo essa comparação de PS5 e Xbox Series, né? A prova disso é o próprio Nintendo Switch. O Nintendo Switch é um videogame que, assim, ano que vem, ele vai estar fodido, o Nintendo Switch. Se ele não tiver jogos bons. Porque ano que vem vai ter os videogames top de linha, né? Os videogames mais potentes da galera aí, né? Vai ter a nova geração no final. Assim, ano que vem não vai ser no começo do ano que vem, vai ser no final, né? Mas o Nintendo Switch, a Nintendo tem que fazer alguma coisa, né? Tipo, ela tem que preparar alguma coisa. Ou joga muitos incríveis, né? Ou uma versão mais potente do Nintendo Switch, né? Não lançar um novo console, mas sim uma versão mais potente do Switch. Uma versão que é só na tomada, né? É só, tipo, você não tira ela. Entendeu? Um jogo mais tradicional. Pra ele ser mais potente e poder jogar os jogos, né? Tipo, que podem ser lançados pra eles, tipo, pro UAS, né? A gente tem exemplos que, Doom of Style, The Witcher, né? Foi pro Nintendo Switch. Então, o Switch, ele consegue receber jogos triple UAS pra ele. Claro, capados, né? Graficamente. Mas consegue. Consegue ter versões desses jogos, né? Então, tipo... A questão não é se o PS5, o Xbox Series X vai ser mais fraco, mais forte, né? A questão vai ser os jogos. Os jogos vão ser bons, sabe? Como que vai ser o início de geração? Porque o início de geração, dessa geração atual, não foi bom. Eu tive o PS4 um ano depois do lançamento do PS4. E ainda assim, tava muito fraca. Tava muito ali, caminhando, sabe? Bem devagarinho. Comecei a sentir que eu tava na nova geração em 2016, entendeu? 2014, 2015. Foi muito, muito fraco. É uma geração que, pra mim, ela poderia ser iniciada em 2016 ou 2015. Dava pra queimar um pouco de lei ainda. O 360, o PS3. Dava pra dar mais uma chance pra eles, assim. Um, dois anos a mais. Mas, enfim. Tipo, já tá aí a geração acabando e tal, né? E isso que a gente tem que se preocupar. Não é na questão do poder. Sim dos jogos. Porque a gente só sabe que tem jogo em nova geração. Que é o... Aquele lá do PS5. Que é bem genericão, né? É de... Looter Shooter. Esqueci o nome agora, né? Vai ter o Hellblade 2 pra Xbox One. E pra PC, né? A gente sabe que vai ter Halo. Vai ser também pro Xbox, né? O PS5 a gente sabe que vai ter o DOSGF1. Para as duas plataformas. O PS5 e o PS4. Então, a gente tem que se preocupar mais nos jogos que vão ser lançados, né? É... Principalmente a Nintendo. Porque a Nintendo, ela é um videogame que... O Nintendo Switch, na verdade, ele é um 360, né? Ele é um PS3 ainda, né? Ele tá nessa... É um PS3 mais potente. Um... Assim, ele é um... É como se fosse um... Um PS4 sem... Um cooler, entendeu? Sem uma coisa que deixa ele mais potente, entendeu? Um Xbox One faltando uma peça, entendeu? Um videogame que... Ele faltaria uma força a mais ali pra rodar os jogos melhores, né? Ele não é... Não tem um foco no poder, né? Então... Quem tem que se preocupar realmente é a Nintendo. É... Nos jogos dela, né? Porque... Ou ela... Continua lançando jogos incríveis que ela lança. Jogos muito bons. Nem... Não são todos, é claro, né? Tem... Ali um jogo ou outro que é meio bostinha, né? Modo Tênis. Aparentemente, né? Muito legal, não. Não joguei. Não posso dizer sobre ele, mas... O pessoal fala que não é muito bom. Teve o... Amaro de Olimpíadas. Com a Sega, que... Não foi a Nintendo que fez, mas foi a Sega. Compartilhar com a Nintendo. Também não foi bom. O Mario Party, a Remesa C.I.G. também não é bom. Então... É assim. Ela tá lançando um jogo bom como... O... O Smash, que eu sei que é muito bom. E tem o jogo, né? Joguei. Zelda, Mario Kart. Então... Na média, a Nintendo tá fazendo um bom trabalho nos seus exclusivos, né? É claro que não vai acertar sempre, né? Mas... Ela tá... Se empanhando, assim. Tá... Vai ter uns jogos muito... Muito legais. Mas eu fico pensando nisso. E a Nintendo? E ano que vem? Quando lançar aí... 2020, né? No final de 2020, PS5. Xbox Series X, né? Como que vai ficar a Nintendo? Será que... Até o final do ano que vem, né? Ela vai ter lançado o Metroid, vai ter lançado, sei lá, novas IPs, vai ter lançado o novo Zelda, né? O Breath of the Wild 2, não sei se vai ser esse nome do título, né? Como que vai estar ela, né? Porque depois que lançar o PS5, o Xbox novo, né? Vai começar a vir um jogo de nova geração, né? Vai começar a vir uma quantidade de bosta de jogos enorme, né? Nova geração, porque vão ser jogos meio que perdidos no limbo, assim, né? Que vão ter gráficos lindos, mas a jogabilidade talvez não seja muito boa, né? Então, tipo, vai ser ruim pra todo mundo no começo da geração. Eu acho que dificilmente vai ter jogos exclusivos pra cada plataforma, assim, que vão ser jogos espetaculares, entendeu? Não digo só os exclusivos, mas os multiplataformas do começo da nova geração sempre é assim. Sempre são jogos bem medianos, bem início de geração, você vai mostrar poder e a jogabilidade, né? Gameplay não é tão bom, entendeu? Então, é... Acho que é isso, assim, que eu queria trazer no vídeo. Eu pensei que ia ser um vídeo mais longo, na verdade, mas eu acho que é um assunto que não precisa se estender muito, né? Eu só quis dar a minha opinião mesmo, né? E mostrar que, meu, parem de se preocupar com o poder de videogame, isso não é importante. O importante são os jogos, o que vai ter de jogo nessa nova geração, né? Esse é o foco, são jogos, né? Independente da sua plataforma, né? A gente sabe que, possivelmente, ano que vem não vai ter um novo Nintendo Switch, né? Eu acho que não vai ter, mas se tiver vai ser interessante. Talvez seja uma resposta da Nintendo para a nova geração, ó. A gente fez uma versão mais potente aí. Porque eu acho que a Nintendo tem que se preocupar agora, nesse 2020, em trazer mais jogos importantes, entendeu? Porque trazer uma nova versão do videogame. Porque ela tá de boa, entendeu? Ela tem o seu público, ela tem o seu nicho ali, de público, de compra os jogos dela, né? A Nintendo nunca foi uma empresa que ganha dinheiro, né? Pelo poder do seu videogame, sim, pelos seus jogos, né? Então, é isso, né? Tipo, se preocupe mais pelos jogos que vão ter da nova geração. Do que se seu console favorito vai ser mais potente ou mais fraco que o outro, né? Então, se você gostou desse vídeo, né? Deixe o seu like. Se você não gostou, deixe o seu dislike. E se gostou muito, se inscreva no canal. Eu sou o Peludinho. E até o próximo vídeo.